Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no projeto Sementes do Cosmo Nós estamos vivendo um planeta de aprendizado Precisamos ter força na vida E nós mesmos, porque temos um longo caminho pela frente Mas isso não é mal não, muito pelo contrário Porque nesse longo caminho nós conhecemos pessoas, irmãos e alma mesmo Nós encontramos com a natureza, nos encontramos com Deus todos os dias Porque o Divino nos acompanha sempre, em todos os momentos desse caminho Que é a nossa vida, aqui e lá E estar com Deus não tem definição Não há nada que se compare Estar com Deus E Ele nos ajuda Nos instrui Nos ampara, nos mostra o melhor caminho a seguir Nos conforta Nos ensina através Dos amigos espirituais de tanta luz e amor O tempo todo Ele Acompanha as nossas Vitórias e as nossas derrotas também Mas no final O que parece derrotas se transformam em vitórias também Uma vitória que não é de competitividade Porque ganhamos ou perdemos De nós mesmos Então Estamos sempre ganhando Mas que este ganhar Este vencer Seja de trazer amor para a nossa vida De trazer conhecimento De si mesmo De trazer a inteligência espiritual Que já está dentro de cada um de nós Inteligência da alma Que é a melhor inteligência Então precisamos vibrar conosco A gente precisa torcer pela gente Você precisa ficar com você Sempre Em sua vida Você conquista o mundo A conquista Que todos querem Na verdade E muitos não sabem É que é a conquista do amor em si E a união De todos nós Irmãos Quando nos damos as mãos Em torno Desse imenso planeta azul Que precisa tanto Do nosso amor Para florescer A cada dia Então Se ame muito E o resto virá naturalmente Ame Ao seu irmão E ame A esse planeta lindo De aprendizado Amor e cura Tudo será curado Tudo será transformado Tudo será purificado Através da lei do amor Bem Eu vou ficando por aqui A gente agradece Os amigos do Cosmo E a você Por essa oportunidade Namastê Eu vou ficando por aqui 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 Legenda Adriana Zanotto